O Tribunal de Contas deu início esta manhã à construção da sua nova sede em Palmarejo Grande, com o lançamento oficial da Primeira Pedra. A obra está avaliada em aproximadamente 182 mil contos e ocupa uma área de 3 mil metros quadrados. Com este ato de lançamento da Primeira Pedra, o Tribunal de Contas dá assim os primeiros passos na concretização de um projeto que consta como um dos maiores desafios da instituição. A obra está projetada para munir o Tribunal de Contas de Cabo Verde de condições à altura das exigências que se impõem. O edifício do Tribunal de Contas era mais custoso, por isso era um desafio maior. Mas, felizmente, o governo conseguiu mobilizar os recursos e já temos a verba disponível. Vamos começar imediatamente e a próxima parcela virá no orçamento do próximo ano. Mas está no bom caminho. O prazo de execução da infraestrutura de sete pisos é de 18 meses, tem uma área de intervenção que ocupa um terreno com 3 mil metros quadrados e está orçada em 175 mil contos acrescidos do IVA, aos quais se junta ainda a fiscalização no valor de 7 mil contos. O orçamento total é de 175 mil contos sem IVA. E depois a fiscalização tem o valor de 7 mil contos. Para além dos 175 mil. É isso. Para o total de 3 mil metros quadrados. 3 mil metros quadrados. A gestão da empreitada está a cargo da empresa Infraestruturas de Cabo Verde e a fiscalização sob a responsabilidade da Ademar Engenharia de Construção. O ato foi testemunhado pela Secretária de Estado do Fomento Empresarial, Adelgisa Vaz, enquanto representante do governo, que aproveitou o momento para reafirmar o compromisso do Executivo na promoção da transparência fiscal e na administração cabo-verdiana, enquanto um indicador da avaliação do Estado Democrático. Legenda Adriana Zanotto